Estamos de volta e deputados estaduais aprovaram o pedido de convocação do Secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, para prestar esclarecimento sobre supostas irregularidades no processo seletivo para preenchimento de cargos na área da saúde aqui do Estado. O Sindicato dos Servidores da Saúde de Mato Grosso já havia entrado com medidas jurídicas contra o governo em relação à abertura de processos seletivos simplificados e sem concurso público. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no Jornal do Meio Dia, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso, Carmen Machado. Seja muito bem-vinda, Carmen. É um prazer recebê-la. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse importante espaço de informação e comunicação para a sociedade matogrossense. Presidente, como eu já disse, o secretário Gilberto Figueiredo foi convocado na Assembleia, né? Ele já havia sido convocado antes, não compareceu e agora, mais uma vez, a pedido da deputada Janaína Riva, conjuntamente com outros deputados, né? E segundo ela, nas palavras dela, essa convocação é devido a denúncias gravíssimas de que servidores estão sendo exonerados para que possam ser contratados apadrinhados políticos. Tendo em vista o último processo seletivo que foi denunciado pelo seu sindicato, né? Que a senhora representa. A senhora acredita que essa questão, essas denúncias têm fundamento e por quê? Na verdade, Camila, é importante esclarecer que, infelizmente, essas denúncias podem estar ocorrendo por falta realmente de uma devida publicidade. O sindicato se ateve à questão de norma, né? A administração pública, ela tem por dever seguir normas dos seus procedimentos. E nesse sentido, infelizmente, em que pese que nós tenhamos solicitado informações, tenhamos informado das irregularidades que nós acreditamos estarem expressamente presentes nesse processo seletivo, a secretaria se quedou inerte, infelizmente. Mesmo que o secretário tenha vindo a público, inclusive neste canal de comunicação, dizer da ampliação do prazo, isso não tem nenhum significado prático do ponto de vista jurídico, uma vez que os vícios apresentados, eles são insanáveis e estão em completo desacordo com a legislação no que se refere aos atos da administração pública. Esses vícios, presidente, além do período muito curto ali do edital, né? Do dia 12 ao dia 16, é isso? Que ele se manteve ali a divulgar, a publicação, ela ainda não teve, não foi, não ocorreu de forma ampla, é isso? E o que mais que aconteceu envolvendo esse processo seletivo, que é tão significativo, porque ele está aí para o preenchimento de praticamente mil vagas em hospitais, de grande relevância aqui para o Estado, não é isso? Na verdade, é ótima a sua pergunta, porque nos remete à possibilidade de esclarecer à população de Mato Grosso, que nós, representantes da saúde pública do Estado de Mato Grosso, nós não somos contrários aos processos seletivos, muito pelo contrário, nós estamos buscando que o Estado cumpra com um termo de ajuste de conduta que já está há 30 meses vencido. Mas, nós temos que ter bom senso, sabendo da necessidade que a população tem realmente de atendimento, principalmente com relação às cirurgias, a gente espera que o Estado tenha, pelo menos, o cuidado, o dever fazer de respeitar o que está posto. Nós, enquanto representantes sindical, Camila, jamais poderíamos nos furtar de vir a público, inclusive, esclarecer para a população. Nós temos legislação vigente que preconiza que, pelo menos, se tenha 10 dias de ampla publicidade. Esse processo em que, pese que tenha sido disponibilizado praticamente mil vagas para apenas dois hospitais, não houve tempo hábil, mesmo com o secretário vindo a público e dizendo que ia ampliar o prazo, isso não foi, não aconteceu conforme o afirmado por ele. E, mesmo que tivesse acontecido, de ter esperado, ampliado esse prazo, a gente teria apenas cinco dias úteis. E a legislação prevê pelo menos 10. Então, isso significa dizer que, realmente, aparentemente, pelo que foi publicado, não nos meios, nos canais competentes, é que existe um flagrante ferimento a princípios constitucionais, como a isonomia, a publicidade, ao contraditório, ao acesso a cargo público, que não é posto pelo sindicato, muito menos por Carmen Machado, mas é posto pela Constituição do Brasil. Então, a Constituição brasileira é muito clara e suas legislações afins também corroboram com esse processo de transparência. Presidente, o que o sindicato tem feito para reverter esse processo seletivo? Essa vontade do sindicato que a senhora representa, já que, conforme a sua fala aqui, ele feriu, ele é inconstitucional, né? Sim, na verdade, nós, infelizmente, tentamos, né? Nós estamos há muito tempo, diga-se de passagem, tentando estabelecer um diálogo institucional respeitoso. Até porque há 20 anos, né, presidente, não acontece um concurso aqui no Estado, na área da saúde, isso é verdade, não é? É verdade. O último concurso foi no governo Dante de Oliveira. Então, esperava-se que essa gestão, que já está praticamente se findando, tivesse um diálogo institucional com o sindicato, porque, na verdade, nós não somos, nós somos parceiro da administração pública. Nós queremos, né, nós necessitamos otimizar os processos da Secretaria de Estado de Saúde, a bem da população matogrossense. Mas, infelizmente, nós não conseguimos uma abertura para um diálogo institucional. E eu vou aproveitar esse momento e pedir para o nosso governador, Mauro Mendes, pedir para o secretário da Casa Civil, que, então, nos atenda, nos escuta. A gente tem, também, bom senso para saber que nem tudo é possível. Mas muitas questões poderiam nem precisar vir a público, Camila. Poderia ser resolvido no âmbito administrativo. E falando na resolução dessa questão agora, com a convocação do secretário da Passa, Gilberto Figueiredo, a senhora acredita que vamos chegar aí a um ponto de esclarecimento e um concurso em breve vai ser realizado? Na verdade, é o que se espera. Nós tivemos, ontem, por unanimidade, inclusive com os deputados da base do governo, que, realmente, será necessário rever esse processo em prol de uma saúde pública com qualidade, eficiente, mas dentro dos padrões constitucionais. Presidente, muito obrigada pelas informações prestadas aqui no Jornal do Meio Dia e uma boa tarde. Muito obrigada, agradeço imensamente essa oportunidade.